A revolução tecnológica da inteligência artificial que molda o presente e o futuro. Por Evangélica em 18.4.23 Desafios e oportunidades impactantes no horizonte tecnológico da sociedade moderna. Desenvolvimento e uso responsável da tecnologia, imagem. Mike McKenzie Flickr. Inteligência artificial é a sigla em inglês para artificial intelligence, que em português significa inteligência artificial, sendo uma tecnologia em constante evolução que tem revolucionado diversos setores da sociedade, desde a indústria e saúde até a educação e transporte. O conceito da inteligência artificial, surgido nas décadas de 1950 e 1960, refere-se à capacidade de máquinas e sistemas computacionais realizarem tarefas que normalmente requerem inteligência humana, como aprender, raciocinar, tomar decisões e reconhecer padrões. Desde então, a inteligência artificial tem avançado rapidamente com marcos importantes, como o desenvolvimento do primeiro programa de xadrez por computador em 1951 e o nascimento do campo da aprendizagem profunda, Deep Learning, na década de 1980. Impacto positivo com os recentes avanços na área. A inteligência artificial está transformando a maneira como as empresas operam, como os governos tomam decisões e como as pessoas interagem com a tecnologia. Aplicações de inteligência artificial têm sido desenvolvidas em setores como saúde, transporte, finanças e indústria, mostrando um potencial significativo para impactar positivamente a sociedade. Privacidade, transparência, responsabilidade e equidade amplamente discutidas. No entanto, a crescente integração da inteligência artificial na sociedade também traz desafios éticos e de governança. Questões como privacidade, transparência, responsabilidade e equidade estão sendo amplamente discutidas, buscando regulamentações adequadas, políticas públicas e padrões éticos estabelecidos para o desenvolvimento e o uso responsável da tecnologia. É fundamental que a inteligência artificial seja desenvolvida e utilizada de forma ética, responsável e transparente, respeitando os princípios éticos e os direitos humanos. A busca por soluções éticas no campo da inteligência artificial é uma preocupação constante, com a promoção de discussões inclusivas para garantir que seja uma ferramenta para o benefício de toda a sociedade. Aproveitar os benefícios de forma sustentável e responsável para construir o futuro. A origem da inteligência artificial remonta a décadas de pesquisa e desenvolvimento, e a expectativa é que continue a evoluir rapidamente com avanços tecnológicos mais recentes. É importante aproveitar os benefícios de forma sustentável e responsável, para construir um futuro em que a inteligência artificial seja uma poderosa ferramenta para o progresso e bem-estar da sociedade. Evangelho, cultura e comunicação. A sua mídia gospel. Notícias do mundo evangélico, opiniões, devocionais, cultos e louvores, bênçãos para você. E aí E aí E aí E aí